Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do meu canal. Quem não é inscrito já se inscreve, já deixa aquele like bacana e ativa o sininho para não perder nenhuma das notificações e ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Esse vídeo de hoje vai ser o unboxing de mais um produto lá da China. Dessa vez é um Mini Ball Head. Quer saber o que é isso? Então roda a vinheta e vem comigo! Eu sou o Breno Sobrim, fotógrafo e videomaker. Já segue lá no Instagram também para vocês conhecerem um pouquinho do meu trabalho. Aqui no meu canal você encontra assuntos sobre fotografia, vídeo, o unboxing de produtos eletrônicos, viagem e muito mais. E sem muita enrolação, vamos lá para o unboxing? Então vamos lá galera, para abrir esse pacotinho aqui que chegou, que é o Mini Ball Head da Small Rig. Small Rig é uma marca super famosa aí. E vamos abrir aqui sem muita enrolação? Para você que não é inscrito no canal, já se inscreve aí no canal, já deixa o seu like, ativa o sininho para não perder as notificações, porque vai ter muito unboxing ainda aí de produtos eletrônicos, tutoriais, está aí ó, não tem mais nada dentro do saquinho. Ó a caixinha bonitinha, ó. Muito bacana. Vamos abrir a caixinha? Essa caixinha aqui eu comprei na opção Mini Ball Head, vem dois, né? a caixinha, nadando a caixinha, ó, e vem a chavinha ali, né, para você apertar ele. Legal. Agora eu tenho que botar aqui essa caixinha, a caixinha é bonitinha, hein? Vem duas chavinhas ali, vou tirar desse satinho também, para você ver. Esses montezinhos, esses adaptadores, eles são muito legais, né? Esse Mini Ball Head, ele é muito útil, né? Eu vou te mostrar aqui na minha cage como é que fica. Você pode prender o microfone aqui em cima. Ó, muito bem construído, muito bacana. Ó, emborrachadinho, você muda as mãos rígidas. E ele você pode regular para vários lugares, ó. Faz vários ângulos, faz 90 graus, ó. E só dá um apertinho, ó, já foi. Muito bacana. Mais umzinho aqui. E é isso aqui que vem na caixa. Os dois Mini Ball Head com duas chavinhas. Essa chavinha é para você acabar de dar o aperto, né? E para soltar. Acabar de dar o aperto, ó. Serve para você acabar de terminar de dar um aperto aqui, ó. E a outra é para você soltar, porque essa parte de baixo solta. E você fica com mais um platezinho, ó. Já soltei, rapidinho. Legal, vem com dois pininhos. Esses pininhos aqui encaixam nesses dois pininhos. E você pode usar de outra forma diferente também. Bem legal. Se prender também, acredito que seja bem rápido. Essa é a opção que vem dentro da caixa. Essa é a opção que vem em dois. Vou deixar o link lá na descrição. Tem a opção que vem em quatro, vem em seis. E é muito, muito útil mesmo. Bom, galera, eu vou mostrar aqui na prática como é que realmente funciona esse mini ball head, né? Tem muita gente que pergunta que não conhece, né? E não sabe para que serve isso. Vou mostrar aqui na prática como é que funciona. Vamos lá? Vou pegar a minha câmera que já coloquei na cage. Se você não tiver uma cage, você pode colocar em cima do seu plate aqui, onde fica o flash aqui, ó. Pode usar essa partezinha aqui. Mais uma cage, né? Inclusive, eu vou deixar o link dessa cage aí na descrição do vídeo. E botar um cardzinho aí também. Então, vamos lá, ó. O mini ball head pode ser preso aqui nesse plate. Tem vários plates nessa cage, ó. Tem outro plate aqui. Outro aqui. Outro aqui. Então, e outro aqui na frente também, ó. São vários, né? Aí, para que que ele serve? Serve para você, se quiser, ó. Deixar uma câmera de setup, ó. Vou botar aqui uma camerazinha, ó. Aí, eu coloquei a câmera, ó. Para você ver como é que fica, ó. Olha lá, como é que fica o mini ball head. Você controla, né? Para onde você quer que vá, a direção dela. Ó, fica bem bacana, ó. Fica bem legal. Outra opção também, que você pode usar, é se você quiser colocar um monitor, né? Na sua câmera, para você ter a visão melhor das imagens, né? Você pode colocar ela aqui no seu monitor. Aí, ó. E usa esse plate para encaixar no seu... Na sua queijo ou na sua câmera. Vou apertar com a mão mesmo aqui. Mas o ideal é usar uma... Uma dessas chavezinhas Allen, tá? Aqui, ó. O ideal é usar uma chave Allen para ficar bem apertado, para não correr o risco do seu... Do seu equipamento cair, tá? Você vai, ó. Coloca na posição que você quer. Seu monitor. Aí, que legal. Não vou apertar muito não, ó. Só para vocês verem mais ou menos como é que fica. Mas o certo é apertar com a chavezinha. Ó. Aí, como é que fica o setup, ó. Então, ó. Aqui, ó. E aí, ó. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no dia a dia do fotógrafo Do filmmaker Se você gostou do vídeo, deixa seu like Ativa o sininho Que vai ter muito mais coisa aqui pelo canal Valeu, um abraço, fui!